Oi galera, mas é o vídeo hoje do PASTAR E foi criado pela primeira vez que eu tenho vontade de condenar a doença Demais, mas é meia sete, por isso está me dedicar, meu nome dele é PASTAR Primeiro da raça alienígena que eu estou com o Barwinios Barwinios, do Barwinio, na zona negativa Então, eu vou no arraso dele como seu monarca, que provavelmente tem que ser sujido, se revelar Você deve entrar contra ele, depois ele desempostou como monarca Então, fora ali na zona negativa, fez vontade de condenção especial Deve a nossa zona desideal na zona negativa Quando ele soltou, ele investou a Red Rigid e também estava preso na zona negativa Seguiu ele então, que volta à terra Ele adotou como um grupo de superiores chamado Sandman Meia Red Rigid e Red Rigid com vantagem de volta para a zona negativa Depois ele também vai inventar as linhas 2 do Thor e dos superiores Primeiro da raça, o primeiro do Tarko do Toshuman e o Hulk Na cidade foi liberado de sua visão de Demandia, ele adotou como um dos irmãos Depois ele recebeu minha aliança com o Nils Que até... eu não sei quando vai ser esse review, tá? Eu li recentemente uma edição que até que ele aparece, os dois tá? Então é bem interessante Pra nós... Até como ele tá aqui Ele tá não sei se esse Hulk aqui Só dá 2 anos atrás Depois ele vai ver se também ele veio de Blus Eternos Vai estar de volta e se desculpa de Blus Eternos E aí na arquivização ele vai... De novo adicionar Sinal negativo de novo a matar o Acquimilador Então ele vai também... Você viu se ele viveu no... Fui... Quanto ocupa likes Blus Eternos Blus Eternos Blus Eternos Também vai ter uma fase que ele vai estar... Que ele vai se unir também Com um quarteto terrível, tá? Então é bem interessante de comentar aqui Que vai ter umas... Acho que vai ter um Night Fretico quando ele vai... Arrando ele antes... Acho que é a nova Marvel Que ele assumiu uma formiga e ele vai... Ele vai aparecer nesse Sol Então ele vai... Estar... Ah é... Então é... Poder de habilidade ele vai ter força e resistência humanas Maior... Doabilidade... Maior doabilidade... Resistência... Aneasões e resistência eventualmente limitada Voo... Auto motor... Explosão de energia... Altamente treinada em guerra... Acessão da tecnologia avançada Tchau... 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 Tchau...